As coisas goiam lá baixo e nós não vamos aceitar, porque aqui tem gente que estuda, tem gente que sabe a qualidade que tem o nosso país. Então nós estamos lutando aqui pelo Brasil, não é por uma coisa, por uma força política do prefeito, do vereador, não tem nada a ver com isso, gente. É nossos direitos enquanto aposentados no futuro, quando nós vamos aposentar, entendeu? Então vamos lutar a favor disso, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, é exigindo os nossos direitos. É o que nós estamos fazendo aqui. E pedindo a todos, a comunidade, os vereadores, todo mundo que nos apoie nessa busca incessante pelo nosso direito. Porque eu não sei, eu não sei, presta atenção gente, isso, exatamente, vamos questionar aí, os deputados têm que nos ajudar, Tem que correr atrás dos nossos direitos e não assinar isso, porque isso vai ser prejudicial para todos. De uma forma geral é para o Brasil inteiro. Eles estão com uma coisa aí de que quer fazer que o Brasil seja igual aos Estados Unidos. Então, meu amigo, por favor, nos dê uma vida de americano, então, não é verdade? Isso aí. Então nós estamos aqui lutando a favor disso. Vamos correr atrás, não vamos sair engolindo qualquer coisa, não, porque nós sabemos dos nossos direitos. E aqui está uma geração, uma geração de pessoas que futuramente irão aposentar sim, mas não dessa forma que eles estão querendo. Com os nossos direitos todos, completo, aqui estão os futuros vereadores da cidade, no meio de nós aqui, possivelmente, desses alunos, será o futuro prefeito. Então nós estamos correndo atrás disso, tá bom? Muito obrigado a todos pela atenção, Deus abençoe todos vocês e o microfone está aberto aqui novamente. Oi, gente, só um minutinho. E as nossas colegas ali que participam da nossa merenda, no período da escola, falam uma coisa bem esclarecedora, interessante. Se nós estamos no trabalho, né, hoje no trabalho, permanecermos esse tempo todo trabalhando, vocês jovens entrarão no trabalho quando? Não terá vaga. A vaga será limitada. Então nós temos que liberar... Muito bem, né, é um item importante a celebrar, né, e eu gostaria de agradecer a fala do Cid, né, eu tenho o privilégio de tê-lo como vizinho, e ele busca informação, ele questiona, e nós precisamos de brasileiros, mais brasileiros assim. Obrigado.